Olá, turma! Como é que vocês estão? Olha só, hoje a gente está no meio frio, dentro, então, pode ser feito uma água, tá bom? Fica bem tratado, mantém as mãos higienizadas, tem que pegar no material da escola, pegar o dinheiro, lá vem as mãos, tudo bem? E se constituem um novo agente. Então, vamos lá para a nossa aula, vamos lá? A aula de 226, 12 dias, uma segunda vez, a nossa área de mensagens e o tema de sete conversagens, como foi? Vamos lá. A nova instituição, a cada dia. O que são panfletos ou os folhetos? Você já passou em alguma situação, tipo assim, você está no trânsito e vê pessoas distribuindo panfletos ou folhetos pelas ruas? O panfleto, o que é o panfleto próprio? O panfleto é um texto publicitário curto, impresso em papel, com distribuição corpo a corpo e realizado em locais de grande movimentação de pessoas. Por isso que eu te perguntei se em algum momento, assim, no trânsito, você já viu esse tipo de panfletagem. É assim que a gente chama. A gente já está num ponto de ônibus, na porta de uma loja e tem pessoas entregando panfletos e folhetos para a gente. Você já viu? Na nossa cidade é uma prática bem comum, porque é uma forma do empresário, do dono daquele produto que está sendo anunciado, daquela loja, saber que realmente o panfleto chegou no seu destino, que é o leitor consumidor. A linguagem utilizada é a mesma dos outros textos publicitários. Apelativa e atraente, curta e criativa, objetiva e simples. Resumindo, a estrutura tem título para chamar a atenção, o texto curto, caro e objetivo, tem a assinatura, que é o slogan, aquela marca famosa ou aquela frase que você já sabe de quem é ou do que se trata. Tem a imagem, porque precisa da imagem, para que a gente grave e a gente tenha vontade de realmente... Nossa, será que é aquilo mesmo que está anunciando? É o que deixa a gente com mais vontade de ver e conferir aquela informação que está no panfleto. E a linguagem busca aproximação com o leitor. Na produção de um panfleto, é importante definir certas coisas, como o que será divulgado. Se é uma ideia, se é um produto, se é um exemplo, se é um serviço, entre outras coisas. O objetivo do que será divulgado. Eu vou divulgar uma festa numa praça. Então, o objetivo do que será divulgado tem que estar conectado, alinhado com a ideia que eu estou divulgando no panfleto, com o evento. Escolher a arte. A arte é o desenho, fotografia ou a imagem. Eu falei de uma festa na praça. Eu vou fazer uma festa na praça. Eu não posso escolher uma festa na praia, um local de eventos, essas casas de eventos. Se vai ser na praça, tem que ser a foto de uma praça ou um laudo que transmita a veracidade da minha informação. A linguagem tem que ser clara, compreensível e apelativa. Tem que convencer você de participar daquilo que está no panfleto. E a revisão ortográfica. O que é isso, Proélida? Todas as vezes que nós trabalhamos com produção do texto, o que a Pro faz com vocês? A Pro da escola, o professor e eu. O que a gente faz? A gente escreve primeiro. Lembra que eu sempre falo do rascunho? Escreve. E depois você lê para identificar onde tem um erro. Ou pede para o responsável, para a Pro da banca. Olhar e observar onde tem os erros ortográficos. Que são os erros de escrita. E isso é muito importante. Principalmente para o material que vai ser impresso. E divulgar o produto, a ideia, o serviço ou o evento de outras pessoas. Não podem ter erros ortográficos. Por isso que a revisão ortográfica é indispensável na produção de qualquer texto. Ou você achou que era só com você porque está na escola. Não é não. Todo texto escrito precisa passar por uma revisão ortográfica. A panfletagem. Observando essa imagem agora, você já percebeu que você já passou por essas situações, não é verdade? É um meio de distribuição de panfletos e colhetos. Pode ser vista por toda a cidade. As ruas comerciais, nos semáforos, nos cruzamentos, portas de loja e até mesmo na sua rua. Muitas das vezes, a panfletagem acontece nos bairros residenciais e bem afastados do centro da cidade. Porque o objetivo é que aquele produto, serviço, ideia e evento chegue a todas as pessoas. Por isso, a panfletagem é distribuída por toda a cidade. Para que todos tenham acesso. Não é somente nas ruas, mas nas portas das lojas. Muitas das vezes, quando você passa, principalmente aqui na Avenida Senhor dos Passos, onde tem muitas lojas que trabalham com empréstimo, sempre tem uma pessoa na porta distribuindo os panfletos, convidando as pessoas a fazerem empréstimo, como é a forma de pagamento, quantas vezes pode dividir aquele valor. E são textos publicitários bem chamativos. Semana passada, eu vi um que tinha um porquinho, naqueles copinhos, um porquinho bem gordo, cheio de moedas, tantas moedas que estavam derramando. Perguntando se eu estava com o meu porquinho cheio ou com o meu porquinho vazio. E se eu estivesse com um porquinho magro, se eu não teria o interesse em fazer um empréstimo. Então, todas as lojas, todos os comércios, têm uma forma de divulgar o seu produto, o seu serviço, através dos panfletos que são entregues na mão do leitor consumidor. E agora, ó, mão da obra. Você vai produzir um panfleto. Isso mesmo. Escolha algo que você queira divulgar. Qual é o objetivo dessa divulgação? Você já escolheu. Por que você está divulgando? Escolha a arte. Você pode usar recortes de revistas, de jornal, ou, se você tiver habilidade para desenhar, você pode fazer um desenho bem bonito e bem caprichado. Antes de escrever no seu conflito, ó, rascunhe o texto. Que é fazer em um outro papel. Vê direitinho. Depois que você escrever, você lê. Encontra lá os erros, ou pede para um responsável que estiver perto de você fazer a leitura e identificar para poder passar limpo e colocar o texto com revisão ortográfica no seu conflito. Ó, revise sua escrita, ortografia e a pontuação. Quais foram os pontos que nós estudamos durante essas aulas aqui na plataforma? Ponto final, vírgula, ponto interrogação, ponto de exclamação. E nós também vimos os dois pontos e o travessão nas nossas aulas de fábulas e contos. Lembra? Isso mesmo. E produza. Vamos lá? Produzindo um panfleto. Ideia. Não abandonar animais domésticos na rua, na cidade. Eu vou trazer para vocês, como vocês vão confeccionar o panfleto de vocês. Eu não tenho produto para comercializar, mas a Pro é cheia de ideias. Então eu trouxe essa ideia para a gente. A ideia é não abandonar animais domésticos nas ruas da cidade. Qual é o objetivo desse panfleto? É reduzir o abandono de animais domésticos. E eu vou utilizar uma imagem da internet. Já rascunhei o meu texto. Já revisei pontuação, a escrita. Ó, tudo direitinho. E agora vou produzir para você ver como você vai produzir o seu aí em casa. Escolhi um fundo vermelho bem chamativo. Não é verdade? Quem olha o vermelho já presta logo atenção. Escolhi uma foto da internet que, infelizmente, as pessoas têm realmente o costume de fazer. Colocar os filhotinhos indefesos nas caixas de papelão e abandonar nos bairros distantes, nos terrenos baldios. E isso, primeiro, é muito triste, é muito feio e é perigoso para os filhotinhos. Então, escolhi uma foto. Tcham, tcham, olha o meu título. Animal não é brinquedo. O abandono também é uma forma de violência. Você compreendeu a mensagem do panfleto? Se você compreendeu, coloca aí no bate-papo. Compreendi, Pró. Qual é o objetivo desse texto? A Pró fez esse texto por quê? Por que que eu estou produzindo esse panfleto? O que é que eu quero passar para as pessoas? Onde nós poderíamos fazer essa panfletagem? Tipo, se fosse ele, o panfleto de verdade, aquele que é de papel que a gente recebe, e eu tivesse um monte e pedisse ajuda ao segundo ano de feira. Vamos, gente, ajuda a Pró a distribuir esses panfletos. Onde vocês acham que a Pró deveria levar vocês para a gente distribuir os panfletos? Coloca aí onde é que você acha que a gente deve fazer essa panfletagem. Isso, muito bem. Outro panfleto. Lembra que a Pró vai divulgar a ideia de abandono de animais, né? Que abandono de animais é um tipo de violência. Escolhi outros bichinhos. Mãos ao alto. Olha o cachorrinho aí, ó. Me põe no seu colo e me leva para a sua casa. Aí, estão os cachorrinhos pedindo um lar para morar. Qual é a mensagem do panfleto? Qual é o objetivo do meu texto? Onde poderíamos distribuir esses panfletos? Você observou a diferença do primeiro panfleto para esse? No primeiro, a Pró trouxe filhotinhos abandonados. E esses aqui também são filhotinhos abandonados. O que eles querem? Qual é o objetivo desse texto que a Pró fez? Quem aí gosta de bichinho? Quem tem bichinho? Pois é. Então, eu fiz esse texto com um objetivo. Que objetivo é esse? Se você entendeu qual é o objetivo desse texto, escreve aí no bate-papo. E eu quero chamar a sua atenção. Você percebeu que nos dois panfletos que eu produzi aqui para vocês verem, os textos são bem curtinhos? Não precisa de textos longos. São textos curtos, claros, objetivos e compreensíveis. Qualquer pessoa que pegar o panfleto para ler vai entender a ideia que a Pró Elida teve ao construir o panfleto, ao produzir e ao distribuí-lo nas ruas da cidade, empregando pessoalmente ao leitor consumidor. Então, olha só. Uma outra produção de panfleto vazou, molhou, entupiu, não passe sufoco, passe um zap. O número do telefone, Rony Von Cruz, encanador profissional. Qual é a mensagem desse panfleto? Qual é o objetivo desse texto? Você percebeu que todos os panfletos são textos curtos? Bem simples. Donas de casa passam um maior sufoco quando entopem os canos ou começam a vazar água das torneiras, principalmente na tubulação que está dentro das paredes. Olha como esse panfleto convida a dona de casa a ter esse panfleto na sua casa e procurá-lo em serviços no encanador profissional. Lembrando que aqui é um texto fictício, fui eu que criei, então esse encanador aí não existe, tá bom? É só para a gente produzir o nosso panfleto. Ninguém está ligando para o seu Rony Von achando que é de verdade. Então, o objetivo aqui é mostrar para você que o texto tem que ser curto, claro e objetivo e chamar bastante a atenção. A imagem é de um encanador. Ele está carregando a sua maleta de ferramenta, um cano PVC no seu ombro, arrumadinho, todo fardadinho. Com o quê? Qual é o texto que chama a atenção? Vazou, molhou, entupiu? Essas coisas só quem resolve é o encanador. Um outro texto publicitário chamado panfleto. Não passe vexame, passe no exame. Clarice, professora particular de redação e literatura. O WhatsApp para contato. Aqui é a venda de um serviço, a divulgação de um serviço. Uma professora particular que dá aula de redação e literatura. Para entrar em contato com ela, você basta utilizar o WhatsApp. Olha como o texto é curto e bem claro. Não passe vexame, passe no exame. O exame são as provas finais, vestibular, o ENEM. Então, quem não quer passar vexame na hora da prova, tem que fazer o curso com uma professora particular. Que oferece o seu serviço a toda a população através da distribuição dos panfletos. Então agora você já pode produzir o seu aí em casa. Escolhe a imagem, escolhe a sua ideia, o que você quer divulgar. Escreve o texto, o objetivo que você quer divulgar. Por que eu estou divulgando isso? Para que eu quero divulgar? Eu quero que as pessoas entendam o quê? E por hoje é só. Até a próxima aula.